Fala tio Chico, boa noite. É Tasso aqui de Recife. Oi Tasso. Faz um tempo que eu não participo das lives, mas estou sempre aqui assistindo. Foi abordado agora o assunto Remap. E eu como leigo gostaria de saber qual a sua visão sobre isso. Eu tenho uma CB500X e já até procurei uma oficina, fiz um orçamento, só que algumas pessoas me falaram que não era legal porque ia acender luz de injeção, outras vieram e não era legal. E acabou que eu deixei isso para lá. A moto me atende, mas o que eu ganharia na prática com isso? Seria possível conseguir um melhor consumo de combustível? Uma melhor potência? Quais os benefícios de um Remap e em que situações o senhor indica? Para todo mundo ou para situações específicas? Um abraço para o senhor e para todo mundo da live. Tasso, eu indico para motos de média alta cilindrada. Tem motos de baixa cilindrada, como o colega falou mais cedo, que são motos de alta performance. Por exemplo, a Z300, Z400, que são motos de baixa cilindrada, mas elas têm motor girador. Então, são motos que têm uma pegada mais esportiva. São motos que pedem uma performance maior. E são motores giradores. Mas, geralmente, uma moto de média alta cilindrada, eu indico porque você tem aí um maior consumo de combustível. Alguns querem melhorar a performance. E, geralmente, quando você leva para fazer o Remap, melhora 100%. Eu vou dizer 100% mesmo. Eu vou dar um exemplo. E o Remap, ele é de acordo com a necessidade do condutor. Eu vou dar um exemplo da Harley. Eu tenho uma Harley, uma 1200, que é uma Iron 1200. E essa minha Iron, ela faz comigo 19, 20, quando eu estou com uma mão de alface muito boa. Por litro, 19 por litro, mão de alface, tá? 20, foi o máximo que eu consegui. Mas, muito pista livre, rodando bem maciozinho. 20 km por litro. Mas, normal dela é 18, 19, que eu consigo fazer normal aqui na cidade. Se eu fizer o Remap na minha, que é o Stage 1, que a ponteira já está trocada da minha, mas trocar o filtro de ar, colocar um filtro K&N esportivo, e fizer o Remap, a mudança de parâmetros lá na ECU, enfim, os parâmetros da moto, eu vou conseguir facilmente alcançar 20 km por litro. Sem mão de alface. Com a mão de alface, eu posso conseguir até 22. Por quê? Porque ela melhora. E se eu disser lá para o Remap, olha, eu quero mais economia. Então, ele vai fazer um mapa para melhorar a economia da minha moto. E eu não quero velocidade final. Eu quero rodar de boa na cidade. Eu quero fazer uma viagem e ter maior autonomia. E é o que eu quero, tá? Porque a minha moto tem um tanque pequeno. Então, eu não quero rodar a mais de 120 km por hora. 120 km para mim, com a Harley, está lindo. Está ótimo. Com o torque que eu tenho, 120 km por hora está ótimo na Harley. E eu quero ter economia 120 km por hora. Então, ele vai fazer lá o parâmetro para me entregar economia. Então, ele é de acordo com a minha necessidade. Então, o cara que tem uma moto de performance, tem, por exemplo, o Paulinho do Garage Hand, lá em Campinas. Ele só mexe com Harley. E ele tem dinamômetro. Já fui lá, tem aqui no canal, lá uma entrevista que eu fiz com o Paulinho. Mostrei lá o dinamômetro dele. Um dos melhores do Brasil. O Paulinho, inclusive, é o melhor preparador de Harley do Brasil. O Paulinho da Garage Hand. E o Paulinho, ele mexe com o Harley que os caras pegam umas motos de 450 kg que passam dos 200 km por hora. Não é brincadeira. E os caras mexem com cabeçote, mexem com comando. E faz stage 3, estágio 3, estágio 4, estágio infinito. E os caras vão botando 100 mil reais na moto para poder a moto passar dos 250 km por hora. Eu não estou brincando. Moto que pesa 400 kg. E o Paulinho faz esse trabalho. Porque os caras querem performance. Então, ele vai lá, forja a moto. Enfim, cara, é o céu limite. Então, o remapeamento, ele é muito válido para motos que têm um consumo elevado e você quer melhorar esse consumo. Ou motos que precisam, têm uma performance boa, mas como nós temos leis de emissões de gases poluentes e de som muito restritivos aqui no Brasil, essas motos chegam aqui no Brasil capadas. Por exemplo, uma F850 aqui no Brasil, ela tem 10 cavalos a menos do que a mesma europeia. 10. É muita coisa. Quando você leva para um remap, o cara libera 10 cavalos fácil numa moto dessa. A moto vira um foguete. O problema é que quando você volta para a concessionária e o cara pluga lá o scanner, ele volta ao parâmetro normal. E aí você perde lá o mapa. Mas, enfim, é só para vocês terem uma ideia. As motos, as Harley mesmo, todas as Harleys são capadas. Todas. Para não ter aquele barulho no escapamento. Então, é muito restritivo. O escapamento de Harley é muito restritivo. Não tem barulho de Harley. Quem compra a Harley Zero, eu já comprei uma, não tem barulho de Harley. Nada. Você não ouve nada. Aí quando você bota o escapamento, uma ponteira diferente, aí você ouve o barulho da Harley mesmo. Aí quando você tira a Zero, você não ouve. Não é barulho de Harley. Enfim, eu recomendo o Remap com profissionais sempre da melhor qualidade. Esqueça curiosos, esqueça pessoas que não têm experiência. Só vá com profissionais que tenham realmente nome no mercado e que principalmente tenham dinamômetro. Vale a pena pagar mil, mil e quinhentos, dois mil reais para você ter mais economia na sua moto, mais performance. Vale muito porque, no caso do colega que tem uma Z300, que ele já acha que já está limitada, ele ganha quatro cavalos. Dois, quatro cavalos, ele tem uma sobrevida com essa moto. Ao invés de comprar uma Z400. Então ele vai se divertir com a moto, pagando dois mil e quinhentos, dois mil reais, ao invés de pagar dez numa moto zero, que vai aumentar tudo. Consumo, consumo não, porque a Z400 é mais econômica. Mas vai aumentar peças, valor de seguro, vai aumentar tudo. Então, eu recomendo sim. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.